O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, reconsiderou sua própria decisão e autorizou a redução dos valores do seguro DPVAT este ano. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes tem mais informações. Márcia, uma boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, no dia 27 de dezembro já haviam sido divulgados quais os valores desse seguro DPVAT reduzidos. Para vocês terem ideia, por exemplo, um carro normal, carro de família, o valor do DPVAT caiu de R$ 16,21 para R$ 5,23. Mas, no dia 31 de dezembro, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, durante um plantão do tribunal, decidiu suspender essa norma. A União recorreu do assunto, foi atrás, recorreu e argumentou que a seguradora líder, que é responsável pelo seguro DPVAT, omitiu uma informação de que tem em caixa mais de R$ 8 bilhões. A partir dessa informação, o ministro Dias Toffoli reconsiderou sua decisão e decidiu, então, manter esse valor mais baixo do seguro DPVAT, inclusive porque a seguradora, segundo ele, tem condições de arcar com todas as despesas. O seguro DPVAT é um seguro que é usado, cobre casos de morte, invalidez permanente e também despesas com assistências médicas causadas por acidentes de trânsito. Voltamos com vocês, Paulo, Aline. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia.